E nós temos novidades sim sobre o caso do enfermeiro que foi encontrado morto nos Butrins, em Olinda. O veículo que estava desaparecido foi abandonado e encontrado. A gente vai trazer os detalhes agora desse caso aí, dessa novidade, com Carlos Simões. Na tela. Huerto, boa tarde pra você e pra quem acompanha o Brasil Urgente Pernambuco. Este carro foi encontrado aqui na rua Cícero Dias Cruz, no bairro da Tamarineira, zona norte do Recife. A informação que a gente recebeu é que é este veículo aqui, veículo vermelho, que seria da vítima, um enfermeiro. E aí a informação é que antes de chegar aqui na rua, esse carro bateu em um motociclista no bairro de Água Fria. A vítima caiu, inclusive embaixo de um ônibus, e foi socorrida. Depois, esse carro vermelho veio pra esta rua em alta velocidade. Aqui, Arthur, ele bateu em um outro veículo. Um outro veículo que estava passando na rua de um morador que mora aqui perto. Inclusive, eu conversei com esse morador e a gente vai ouvir o que foi que ele disse. Você é morador aqui da rua, estava saindo de casa e foi atingido por esse veículo. Como é que foi? Não, eu moro próximo, eu estava passando pela rua. Os dois indivíduos vieram na contramão, em alta velocidade. E quando eu vi, estava muito em cima de mim, não consegui desviar, eles bateram em mim. E na hora, quando eu vi que eram dois indivíduos suspeitos, eu arrastei meu carro lá pra esquina, justamente pra evitar alguma represália, né? Chegaram a te ameaçar de alguma forma? Não, não. Porque na hora que eles bateram em mim, quando eu vi, estavam sem camisa os dois indivíduos. E eu peguei e arrastei o carro, justamente pra não ficar próximo, porque eu não sei o que é que eles estavam com intenção, né? A gente dá pra ver que abandonaram o carro aqui na rua, o carro vermelho. Você viu pra onde foram os suspeitos? Eu vi que eles correram pro lado de lá. Não sei pra onde eles viram. Teve um que ainda, o carona ainda ficou um tempinho lá no carro, ainda recolhendo algumas coisas, pegando alguns pertences dentro do carro. E o outro que estava dirigindo, estava com a arma, saiu correndo. Pois é, essas foram as palavras do morador. Inclusive, Arthur, nessa batida entre esses dois veículos, um terceiro veículo, um terceiro carro também foi atingido. Esse aqui, que está inclusive com marcas da batida, ele também foi atingido. E todo mundo falou aqui que foi um desespero. Dois homens desceram desse carro vermelho. Esses dois homens, um deles estaria armado e fugiram. Os dois fugiram por aqui. Um outro pegou um notebook que estava dentro do carro. Dentro do veículo, a gente observa, inclusive tem muito material revirado. E o Elias Valadares está mostrando pra vocês aqui a situação do carro. A gente ainda não sabe se esses dois suspeitos que fugiram, eles têm algum envolvimento na morte do enfermeiro. Isso ainda vai ser investigado pela polícia. Mas o fato, Arthur, é que inclusive esse carro teria sido roubado depois do assassinato do enfermeiro. Logo em seguida, de acordo com as informações da polícia. Então isso vai ser investigado ainda. O fato é que tem um sapato bem aqui, no local onde o carro foi deixado, foi abandonado. E esse sapato, Arthur, ele pode ajudar. Porque pode ter vestígio, pode ter algum material aqui genético que a polícia pode utilizar, então, pra poder saber se de fato tem alguma relação ou não com a morte do enfermeiro. Mas o fato é que o carro consta como roubado. A polícia militar foi acionada aqui pra rua, verificou, checou que o carro constava como roubado e que esse carro pertencia ao enfermeiro que foi assassinado no bairro dos Butrins. Uma história que ainda vai ter muita investigação pra esclarecer os fatos, mas, de acordo com a polícia civil, uma das linhas de investigação é que esse enfermeiro, ele pode ter sido assassinado pelo companheiro, né? Pelo companheiro. Teria acontecido uma briga dentro do apartamento, inclusive tinha sangue por toda parte. O corpo foi encontrado dentro do quarto desse enfermeiro. E aí, inclusive, eu conversei, sem gravar entrevista, com alguns colegas de profissão do enfermeiro, que me disseram que era uma pessoa muito tranquila, muito benquista no ambiente de trabalho. Elogiaram bastante a conduta dele no hospital. Dizem que era uma pessoa que, de fato, era muito comprometida, né? Com o profissionalismo, com a ética, com os colegas. Todos falaram muito bem desse enfermeiro que acabou morrendo nessa tragédia, né? Nesse homicídio. E, claro, as investigações vão continuar. Vou pedir pro Elias Valadari se aproximar aqui, Arthur, porque dentro do carro a gente observa que tem um jaleco, né? Esse enfermeiro, né? Trabalhava em hospitais aqui do Recife, então, provavelmente, esse jaleco pode pertencer a ele. E tem alguns documentos também. Claro que a perícia, ela vai ser feita pra poder identificar, né? De quem eram esses materiais, mas como se trata de um carro roubado, é possível que esses materiais, eles sejam da vítima, né, Arthur? A gente vai, claro, continuar acompanhando e trazendo os detalhes aqui no Brasil Urgente Pernambuco. É, eu, ouvindo o que o Carlos Simões acabou de falar, eu, pelo menos, eu começo a pensar em um monte de outras possibilidades. Vamos analisar rapidamente aí, sem nem se a gente tem tempo pra isso. Mas veja, enquanto a gente tá atrás de outras novidades sobre o caso, pra dar aqui no final do programa, eu sou necessário. Estamos atrás, estamos correndo atrás. Esse carro foi levado de dentro da casa do enfermeiro, certo? O enfermeiro foi morto a golpes de objeto pérfuro contundente, que pode ser uma faca. Só que um dos homens que desceu do carro vermelho estava armado, com revólver, né, ou pistola, o que fosse. Por que que não mataram o enfermeiro com arma, então? Arma de fogo. Pra não fazer barulho, pra não chamar atenção. Se ele estava com esse companheiro dele dentro de casa, e não houve arrombamento de porta, ele autorizou a entrada, teoricamente, teria autorizado a entrada desse homem, desse companheiro dele, na casa. E quem era esse terceiro homem? Teria o enfermeiro que foi assassinado, o companheiro dele que não foi encontrado até o momento, e a gente tá, inclusive, perguntando à polícia cadê, onde é que ele possa estar, as investigações, isso vai acontecer. E tá acontecendo, inclusive, agora, porque tem diligência pra encontrar esse cara, pra ele poder dar explicações, né? E outra, quem era o terceiro homem? Quem era o terceiro homem que tava dentro desse carro? Foi algo programado? Foi um homicídio que já teria sido pensado há muito tempo? Pra levar alguma coisa dele? Olha, é algo que tá extremamente estranho, né? A gente não consegue ter ideia do que de fato aconteceu pra que esse homem pudesse ser assassinado. Então, a gente vai estar atualizando você sempre em nossos telejornais, tá? A gente vai continuar procurando saber com a polícia, inclusive, você pode ter novidades no Jornal da Tribuna, segunda edição, que começa logo mais às 10 pra 7 da noite com Eliane Nóbrega. E aí